E aí, tubos escritadores, tudo bem? Esse é mais um episódio da minha série de Minecraft com mods 1.6.4 Eu tô de volta aqui e tem algumas mudanças Provavelmente eu não mostrei isso no vídeo anterior, eu acho que eu não mostrei É... eu estou com alguns itens novos, né? Eu acho que eu não mostrei isso não Que é a mochila de apicultor, que ela é feita dessa forma No caso, ela está em modo receiving Eu vou botar no modo normal aqui pra gente ver A mochila de apicultor, a mochila de mineiro Que tá escrita errado, só pra constar Isso aqui é do Forestry E ela foi traduzida como mochila de mineiro Quando deveria ser mochila de minerador Tá, um errinho assim de tradução Mas tudo bem, mineiros não fiquem estressados com isso Tá, mineira diferença que mineira de Minas Gerais E mineradora que é a pessoa que minera, tá? E tanta é essa diferença Mas beleza, mochila de escavador e mochila de caçador Eu fiz essas mochilas aqui em off porque elas são fáceis de fazer A mochila de caçador, a gente precisa simplesmente de um baú com lãs, penas e linhas Bem fáceis de fazer A mochila de escavador é pedra no lugar das penas A mochila de minerador, vamos falar certo É barra de ferro no lugar das pedras E a mochila de apicultor é a mais complicada de fazer Porque a gente precisa de um baú de apicultor e gravetos O baú de apicultor é feito dessa forma A gente precisa de um baú com qualquer um desses combis Resultados de abelhas e vidro Como é que eu fiz isso se eu não tenho abelha ainda? Simples Quando a gente minera, a gente encontra as abelhas do Magic Bees Então as abelhas do Magic Bees, elas dropam de vez em quando Quando a gente pega a colmeia Molten Combi Então tinha 5 Molten Combi aqui das abelhas mágicas E eu consegui fazer a mochila de apicultor utilizando essas abelhas Ou aliás, esses combis que eu peguei aqui junto com as coisas E essas mochilas, todas elas funcionam da mesma forma Exceto essa, né? Mas beleza Elas funcionam da mesma forma Ela tem, acho que 4 modos Que é o modo básico Agora, quando ela tá sem nenhuma seta, ela está no modo básico E o modo básico faz o seguinte Quando a gente pega um minério Como por exemplo, vou pegar aqui na mochila de minerador E deixa eu só dar uma olhada aqui Que o nosso amiguinho não tá Nosso amiguinho tá pra lá Beleza, eu não quero que ele pegue minhas coisas, né? Mas a mochila de minerador, no caso não tem nada aqui Porque eu já tirei aqui, né? Na verdade eu tenho tentado gravar antes Mas eu tava com problema na minha placa de vídeo Então acabei perdendo a gravação, né? Mas tudo bem, agora eu tô com a placa de vídeo nova E eu tô voltando com a frequência de vídeos Eu tô com um planejamento de gravação de horários também Então agora vai ter vídeo todos os dias Se tudo der certo E com vídeos regulares e frequentes Sempre na mesma data da semana Então eu não vou falar qual é o meu planejamento não Mas eu vou tentar experimentar esse planejamento Ver se vai dar certo Se der certo Eu publico pra vocês aqui em vídeo De alguma forma Pra vocês saberem qual dia vai ter cada coisa Beleza? Beleza, por enquanto eu vou experimentar assim Então vamos lá Se a gente jogar um minério de ouro Por exemplo, digamos que a gente achou um minério de ouro A gente pegou Tá, ele foi agora pro nosso inventário Porque tá no nosso inventário Mas vamos lá Joguei ali Não, 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 ele Eu peguei o ele Caramba Ele veio correndo, cara Peraí, peraí Deixa eu ver Mochila de mineiro Ah, tá Eu peguei Caraca, você é rápido, cara Meu Deus Ele veio rapidinho Eu também joguei logo o ouro, cara Uma beleza Ele veio rapidinho, meu Uma beleza Aqui Então nós É Ela faz esses negócios Ela pega Os minérios Dentro da mochila É adequada No caso O ouro Ele vai pra mochila de mineiro Mineirador Ele foi rapidinho Tá, deixa eu pegar isso aqui Como você pode reparar Eu peguei Ele foi pra dentro da mochila de escavador Porque esse é o modo padrão dela Então Ela tem outro modo Que se a gente segurar shift E clicar com o botão direito Ele fica no modo cadeado A mesma coisa nas outras mochilas Eu vou fazer com isso aqui Que é mais barato, né Se ele roubar não tem problema Então Tá no locket Então agora se a gente pegar Alguma coisa aqui Ela vai pro nosso inventário Então não vai Pra dentro da mochila Tem outro modo também Que é o modo receiving Que que esse modo receiving faz Eu vou mostrar daqui a pouco Eu vou pro outro modo agora Que é o modo resupply Que o que ele tenta fazer Ele tenta manter a stack Que tiver no seu inventário Carregada com as mochilas Que tiverem Não Com o material que tiver dentro da mochila Dá licença Pigo Rapidinho Obrigado Pigo É Por exemplo Aqui eu vou pegar uma stack Peguei E agora Ele vai tentar manter uma stack No meu inventário E vai tentar manter o resto Dentro da mochila Por exemplo Se digamos que Eu tô com Tudo aqui Agora eu vou pegar Apenas um pedregulho Assim que eu fechar a tela Ele vai recarregar Tudo até manter uma stack E Finalmente O modo Receiving Ele faz com que Ele receba Tudo que ele puder Dentro dessa mochila Como assim receba A gente pode jogar E pegar Itens de dentro de baús Automaticamente Por exemplo Aqui tem um monte de pedra Se eu segurar Shift Eu vou botar no modo padrão Novamente Modo padrão Se eu segurar Shift E clicar com o botão direito Tudo que estava Aqui dentro Foi parar Dentro desse baú Agora no modo Receiving É o contrário Modo receiving Seta pra cima É o contrário Se a gente segurar Shift E clicar com o botão direito Aqui Tudo que estava Dentro do baú Foi parar Dentro da mochila Óbvio Tudo que dava pra colocar Então eu vou trocar Aqui o modo Novamente pra esse E jogar tudo aqui dentro Por exemplo Que creio que dê pra fazer isso Ok Não dá porque tem Terra aqui Se tivesse apenas pedras Eu acho que iria né Ah não Não O problema é que aqui está cheio Olha só Aqui está lotado Então tem 128 stacks Aqui Então pra eu botar mais Eu teria que botar Fazer um upgrade Agora na terra aqui Eu poderia ó Certo? Certo Foi pra lá dentro Aqui ó Também a mesma coisa Agora a pedra aqui No caso lotou Então eu vou ter que fazer um upgrade Pra esse better barrel Que ele não cabe mais Nada lá dentro né Então beleza Essa é uma forma da gente organizar Aqui a mochila de apicultor Tem 125 slots As outras tem 15 Tem um upgrade pra ela Que dá pra guardar mais coisas Mas não vou fazer isso agora não Porque até nem dá pra fazer Que a gente precisa mexer Com as abelhas antes Mas beleza Eu estive minerando Essas coisas aqui Eu fiz em off Eu fiz antes de uma live Que eu fiz há um tempo né Mas beleza Eu fiquei travado Que eu não estava podendo fazer Vise basicamente Por causa do Do problema Com minha placa de vídeo Agora eu estou com placa nova Então estou de volta Agora aqui Nós temos o seguinte Aqui tem o meu resultado De mineração Aqui eu peguei Algumas essências De etéreas Olha só o nome Legal Essência etérea Mas beleza Eu peguei algumas Essências Dos whispers Peguei os chilaços Muitos materiais Aqui Eu peguei diamantes Todos os diamantes Eu peguei em caixa de papelão Pra eu poder quebrar Com picareta de fortuna Então é melhor A gente fazer assim Do que sair quebrando Normalmente Aqui ainda tem mais Algumas coisas Que tem mais diamantes Isso aqui também É um diamante Com indê diferente Olha lá É um diamante Com indê diferente Que é adicionado Pelo Railcraft Esse Dark Ouro aqui Mas beleza Ele também é legal Deixa eu pegar aqui Antes que o bichinho venha Olha só o bichinho lá Já está interessado No meu negócio Tá Aqui muitos minérios Eu consegui também Esse disco aqui Disco de música Onze Eu gosto de disco de músicas Beleza Agora eu não quero Processar isso aqui No meu sistema Não Por quê? Qual o problema Do meu sistema? Meu sistema Ele multiplica itens Certo? Então a gente pega Um minério de ferro E ele vai se transformar Em dois Dessa forma Não no Masterator Mas ele vai se transformar Em dois A gente está fazendo Essa câmera de enriquecimento Agora Eu não quero mais usar Essa câmera de enriquecimento Eu quero fazer Umas coisas melhores Que vai render Mais minérios Pra gente Então vou ter que fazer Um novo separador Eletrolítico Então Eu vou usar aqui O meu funil Ou então posso usar O pulverizer Que está aqui mais fácil A gente faz Alguns pós de osmios E alguns Pós de ouros Que nós vamos precisar Pra fazer o separador Eletrolítico Beleza O material deve ter saído Daqui Dois pós de osmios Dois pós de ouros Ok Beleza Eu vou colocar ele aqui Junto com essa formação Se eu não me engano É tudo que a gente precisa Ah não A gente precisa De um pós de ferro Eu me enganei Ok Pensei que fosse Dois pós de ouro Mas sem problema O pós de ferro Aqui saindo Beleza Eu vou colocar O pós de ferro Aqui novamente O pós de ouro Sobrou E os pós de osmo Pronto Já temos um núcleo Eletrolítico Aqui novamente Agora Só fazer essa receita Relativamente fácil Aqui que ele não quer mostrar No nele Mas beleza Pronto Aqui Essa receita Relativamente fácil Com alguns ferros Nos cantos E O negócio Núcleo eletrolítico Aqui no meio Pronto Temos um novo Separador eletrolítico Para quem não lembra Ele separava A água Os gases da água E permitia que a gente Extraísse o negócio Então beleza Eu vou deixar ele aqui dentro Ele está recebendo água Novamente Está fazendo a conversão De hidrogênio e oxigênio Nessa interface nova Agora aparece Um tanque aqui Mas se bem que é Tanque de gás E eu não vou mais Desperdiçar o oxigênio O oxigênio agora Ele é útil Antigamente Quando eu tinha feito O separador eletrolítico Não tinha nenhum uso Para o oxigênio Agora nós temos Um uso para o oxigênio E ele vai ser útil Agora aqui O nosso tanque de gás Eu estou vendo Que ele não está recebendo O gás Ele deveria estar recebendo Porque ele está Aqui do lado Talvez se eu apertar O botão do dump Ele manda para lá Não, não está mandando Não está mandando Deixa o oxigênio aí Não quero perder o oxigênio Deixa eu tentar Atirar e botar de novo O tanque de gás Virado para lá Não Não, não, não Não é isso Ah, pelo menos está dando certo Está recebendo Está recebendo Agora sim está recebendo gás Beleza Deixa eu trocar de lado de novo Botando assim Para ficar bonitinho Não Se bem que É melhor que eu bote Virado para trás Isso aqui dá para a gente rodar Mas Eu acho que assim vai ficar para trás Tá, tá bom Tá bom para esse lado Beleza Agora nós temos o tanque de gás Recebendo o hidrogênio Eu acho que eu vou fazer um outro tanque Tanque de gás A gente vai precisar de caramba Quanto o osmium E um lingote de ferro Não Não é É um ferro pulverizado ali no meio Então sem problema Deixa eu botar o ferro pulverizado aqui Com um monte de osmium Mas esse tanque é caro Mas se bem que agora Nem tão caro Porque agora a gente está cheio de osmium Osmium não é mais um problema Eu estava com problema de osmium Porque nas áreas próximas daqui Não estava gerando osmium Então eu ficava procurando E nunca achava Agora eu só sei o problema Eu tenho que ir para chanques novos Para poder gerar osmium Eu não estou confiando Que quebrar isso aqui sim não Não estou Pode ser que quebre de vez Tem máquinas que não podem Não me lembro agora Se essa pode ou não Quebrar dessa forma Aqui tem A crescente rame Eu sempre carrego comigo Agora vai ser Pronto Mais prático Beleza Eu vou ter que trocar esse chão também Deixa eu ver se eu estou carregando comigo aqui Eu geralmente carrego esse chão aqui Ó Que eu falei tudo errado Mas tudo bem Vamos botar aqui Aqui eu teria que botar uma cover Alguma coisa Porque vai ficar visível Mas sem problema Vou botar o tanque de gás aqui do lado E agora ele passa a receber o oxigênio Aqui do separador eletrolítico Então nós temos agora o gás de hidrogênio E o gás de oxigênio Serão armazenados em tanques E eu também posso recarregar Minha jetpack Não no menos No mais Por favor Beleza Jetpack vai ser recarregada agora Se bem que Vai precisar de bastante hidrogênio aqui Mas ok Bom Eu também estou observando aqui Que está indo muito devagar Esse processo E que nosso Nosso cubo de energia Está basicamente vazio Por que isso está acontecendo? Eu não sei Não sei qual é o problema aqui Que nosso cubo de energia Está vazio Lá está gerando energia Isso aqui não consome Que eu saiba tanta energia assim Então vou fazer o seguinte aqui Eu vou pegar Aqui no mecanismo Não pegar né Vou fazer o negócio Mas beleza Eu vou fazer um material Que faz a medição dessas coisas Isso aí se chama leitor de rede Para isso a gente vai precisar De um tablet de energia Com ligas enriquecidas Ouro E beleza Estou fazendo algumas novas Ligas de enriquecimento aqui Eu fiz a redstone Aqui na câmera de enriquecimento Para gerar mais E estou vendo aqui Que a energia não está voltando também A gente ficou travado A 19,95k né Mas talvez isso seja até normal Porque eu estou observando mais Os detalhes agora Da nossa energia Beleza Já tem aqui o que eu preciso né Que é isso aqui Para a gente fazer o tablet de energia E agora Vamos a parte aqui Ok Uma barra de aço Só tem uma barra de aço aqui eu acho Já tem um pó de aço aqui Qualquer coisa Beleza Aço Eu vi um pó de aço aqui Ali, ali, ali Beleza Deixa eu cozinhar esse pó de aço aqui Talvez tenha até aço aqui dentro Não, mas vai ter Beleza Ok Deixa eu botar o aço aqui dentro Junto com os negócios Ué Vidro eu não tenho Ah, beleza Eu pego ali fora Ok Vidro Talvez tenha aqui dentro Ok Beleza Pronto Agora temos o leitor de rede Agora vou precisar carregar Infelizmente ainda a nossa energia não está muito boa Mas vou botar aqui dentro Olha só cara Tem muita energia vindo para cá Estou achando estranho Esse consumo exagerado aqui Do nosso cubo de energia A gente precisa realmente fazer uma leitura de rede aqui Para ver o que está consumindo tanto Não é possível cara Será que o nosso Separador eletrolítico agora Ele é de alto nível Que consome tanta energia desse jeito Bom Vamos fazer um teste Aqui talvez tenha alguma opção para a gente desligar Parece que não Não tem uma opção para desligar Mas beleza Deixa eu Botar aqui o leitor de rede Bater nele aqui Não Não dá para ler Essa forma A gente tem que ler Diretamente aqui os fios Então vou ter que quebrar algumas coisas Vamos ver Bom Aqui nós temos armazenado 115 joules E ele precisa de 6 Kilo joules Uai Pra Nossa Ele precisa de 6 Kilo joules Onde está solicitando 6 Kilo joules Vamos dar uma olhada aqui Espera aí Isso aqui Será que o problema É esse negócio aqui atrás Ele está solicitando 6 Kilo joules Para o nosso sistema Isso é muito joule Vamos dar uma olhada aqui Não tem nada rodando agora Espera aí A gente nem está ligando lá atrás ainda Parece Não, não Está ligando sim Eu vou fazer o seguinte aqui Eu vou desconectar Uma dessas coisas E a gente vai ver aqui Eu vou desconectar No caso Deixa eu botar isso aqui assim Vamos desconectar Esse lado Da rede aqui Agora vai ficar só O separador eletrolítico Agora Ele precisa ainda De 1,88 Kilo joules Ainda é muito joule Vamos dar uma subida aqui Vamos ver se o separador eletrolítico Ficou mais rápido agora Parece não ter ficado muito Está vindo ainda um pouquinho Mas não está vindo muito, né Pode ser também Que é por causa do nível Desse cabo universal Esse cabo universal básico Talvez É, não Espera aí Ele passa Ah, sim A nossa energia também é fraca Mas mesmo assim Parece que esse lado aqui Ele precisa Agora de 880 joules Beleza Então a gente precisa melhorar A nossa energia É o que está ficando visível Aqui para mim Parece que Realmente não é um problema Com essa energia Eu vou até desconectar Todos os cabos E passar eles de novo Para evitar algum risco De algum tipo de bug Que eu já vi isso acontecer De os cabos ficarem bugados Eu vou desconectar E passar eles novamente Aqui embaixo E vamos ver se isso aqui resolve Esse aqui não é um bug Só para ficar claro Esse aqui Ele está simplesmente desconectado Ali do nosso Circuito, né De redstone Beleza Ok Agora vamos passar ele novamente Aqui Qualquer coisa A gente faz um upgrade Nesses cabos Agora aqui desce Para ficar Bonito aqui Escondido Beleza Vamos passar de volta aqui Ok Vamos ver como é que está A leitura de rede agora Ainda assim Ainda assim Precisa de 6kJ Nesse lado E aqui no fim No fim 6kJ 6kJ Parece que toda a rede agora Precisa de 6kJ Então parece que a gente Precisa realmente melhorar Nosso sistema de energia Que nós não estamos mais Com energia suficiente Agora acho estranho Aqui precisar de 6kJ Porque Aqui não tem nada rodando Talvez se a gente tirar Um desses agora 5 Hum Estranho Será que o Triturador não está fazendo nada Eita Rodei o negócio Bom Tem algo estranho Aqui acontecendo Que ele está solicitando Energia Em coisas que estão paradas Isso que eu estou achando estranho Agora Precisa de 5kJ Para esse lado Hum Beleza Bom Eu estou fazendo uma mega reforma Aqui De qualquer forma Eu estou tirando tudo Eu reparei que Aqui Esses Blocos Com buraco Eles ficam Sem buracos Aqui Mas quando a gente bota Nos fios de mecanismo Eles ficam com Assim Na verdade eu falei ao contrário Aqui fica com buraco Mas com fio Ele fica sem buraco Isso aqui está um comportamento Realmente estranho Pode ser Olha só Estou até quebrando a parte de baixo Pode ser realmente Algum bug aqui Com mecanismo E forja de multipartes Que esteja fazendo Ele consumir mais energia Do que Do que deveria Porque isso está estranho Está definitivamente estranho Eu vou tirar tudo E vou fazer uma reforminha Aqui nessa parte Bom Abri um mega buraco Aqui Tirei as máquinas Estava pensando O que eu poderia fazer Eu acho que eu vou fazer O seguinte Aqui Eu vou Eu botei todas as minhas Máquinas aqui dentro Então está tudo aqui dentro E aqui está o baú Que estava daquele lado Eu vou fazer Uma pequena mudança Aqui Primeiro eu vou botar O tanque O tanque de hidrogênio Vai ficar nessa posição Aqui Depois eu boto o chão Parte mais simples Beleza Aqui vai ficar O tanque de gás Que vai guardar hidrogênio O separador eletrolítico Eu vou colocar ele Nessa posição Então já que ele vai estar aqui Nós vamos precisar De um tubo Passando aqui por baixo Que vai fazer a conexão Com o sistema de água Aqui embaixo Para ficar rendendo água Para a gente Então Beleza Não Não era para pegar isso Mas beleza Aqui tem O aqua's accumulator Que vai ficar ali embaixo Naquele mesmo esquema Com Alguns Fluid ducts Né No caso Eu achava que tinha Mais um fluid duct Aqui Mas eu acho que talvez Ah não Será que ele pegou Cara O fluid duct Ou será que eu botei Algum lugar aqui Que eu não me lembro É capaz do Do bichinho ter pego Fluid duct Mas não tem problema Se ele pegou não É só um fluid duct Deixa eu ver se está aqui Não Eu acho que ele pegou Eu achava que tinha 3 Mas beleza Tá 1 2 Ficou faltando 1 Bem que eu vi ele correndo Para cá desesperadamente Já sei o que ele veio fazer Aqui dentro Né Deixa eu abrir aqui rapidinho Eu até fechei isso aqui Para ele não passar aqui Né Mas parece que não adiantou muito Eu acho que tem fluid ducts A mais para lá Se não eu faço mais Ok Botando aqui E agora ele já deve estar Recebendo água Porém não tem energia Certo Então Ok A nossa energia vai passar aqui Provavelmente por esse lado aqui Mas É Vai ser a melhor forma De a gente passar a energia Mas por enquanto Eu vou deixar ele assim A Ekena está guardando energia Então a gente não está desperdiçando Beleza Depois essa energia vai toda Passar aqui para o nosso sistema Aqui desse outro lado Então nós vamos colocar O tanque de gás de oxigênio Beleza Importante que ele esteja apontando Para o outro lado mesmo Ele vai ter que ficar apontando Para esse lado E aqui nós vamos colocar Uma outra máquina Uma outra máquina Que eu não tenho como fazer ainda Porque nós não temos O sistema pronto Então beleza Do lado dessa outra máquina Nós vamos colocar O segmil Ou no caso Vamos pensar Na verdade Vou botar o triturador Vocês vão entender Por que depois Mas beleza Deixa eu Pegar aqui Alguns tijolos Para a gente botar uma parede ali Aqui vai ter uma máquina Desse lado vai ter o triturador Beleza Então aqui desse outro lado Eu vou colocar a câmera de enriquecimento Beleza Câmera de enriquecimento E agora Eu posso colocar aqui Acho que seria interessante A segmil E tem o aloismelter também Mas beleza Vou botar A segmil Não Não lá atrás Caramba Volta para cá Cadê a crescente hammer A segmil Aqui Eu acho que vai ser interessante Colocar o aloismelter Nessa posição também Beleza E Aqui por final A gente vai colocar A fornalha A redstone furnace Do lado de um baú Como estava antes Que vai ser no caso Esse baú No caso eu vou fazer um baú novo Melhor Porque Depois eu vejo o que eu faço Com esses minérios aí Vou botar um baú vazio Para cá Beleza Tudo conectado Não Falta ligar os fios aqui Mas sem problema Eu vou tentar ligar aqui De uma forma que a gente Não precise passar Multiparte Porque parece que Multiparte está tendo Algum tipo de problema Então Vamos passar tipo Aqui para cá Assim Eu vou subir um fio aqui Para cá E aqui não precisa de multiparte Porque é a parte cheia Está vendo Todos esses aqui são Ocupam todos os slots Então beleza Inclusive aqui Vai ficar faltando um fio Parece Aí a gente traz de volta Para cá Eu vou pegar mais alguns fios Lá fora Beleza Estou de volta aqui E vamos colocar os fios Que ficaram faltando Preciso conectar Naquela parte ali de baixo E trazer para cá Beleza Tudo agora está recebendo energia Isso aqui vai O nosso cupo de energia Vai começar a perder energia Aqui agora para o Separador eletrolítico Que está separando O tanque de gás De hidrogênio Beleza Eu posso colocar no meu caso Meu jetpack aqui Para carregar agora Sem nenhum problema Não Não descarregar Para carregar Beleza Deixo ele carregando aí Agora aqui O triturador está tudo Com energia A gente Aqui está recebendo energia Novamente né Parece que perdeu A energia Será que era esse aqui Que estava consumindo energia a mais Acho que não né Acho que ele Como é Energia do Thermal Expenser Ele para de consumir Quando não é necessário Mas beleza Aqui também Está tudo com energia Agora vamos começar A mexer aqui nas coisas O que eu quero fazer aqui É uma câmera de enriquecimento Não Não é uma câmera de enriquecimento Não É uma outra coisa É um Na verdade É uma câmera de enriquecimento Também Mas eu vou precisar De algumas coisas a mais Também Então eu vou ter que Utilizar uma boa quantidade De minérios aqui Eu acho que eu vou ter que quebrar Alguns daqueles diamantes Eu vou precisar de diamantes E eu não estou achando Nenhum diamante visível Até o momento aqui né Beleza Eu tenho umas caixas De papelões vazias E aqui Não Ah beleza Eu vou ter que quebrar Alguns diamantes Estou vendo isso Mas ok né Bom Vou pôr aqui na câmera De enriquecimento Alguns carvões Para fazer aqueles Tabletes de carvões Que são bons E Caramba Comeu alguma coisa também né Porque eu estou ficando com fome aqui Beleza Ok Vamos ver como é que está aqui o processo Beleza Eu coloquei o Infusão metalústico desse lado também Tem algumas ligas enriquecidas aqui Que vai ser bom para a gente A gente vai precisar Mas Primeiramente Eu vou precisar De uma boa quantidade de ferros aqui Então Aqui em algum lugar Eu estou com ferro Que eu lembro Que eu trouxe para cá Mas eu não lembro onde está Provavelmente botei aqui Nessa mochila Não Caramba Eu trouxe um monte de ferro para cá Acho que eu botei aqui dentro então Beleza Aqui Eu vou precisar de alguns aços Então Cinco aços aqui para processar Beleza Agora eu vou botar o osma aqui no meio Junto com quatro aços Novamente para a gente fazer a carcaça de aço Bom As coisas estão sendo processadas aqui Porque eu vou precisar fazer Eu vou precisar também De algumas obsidianas Em formas de pó Eu não tenho pulverais É simples aqui agora Mas Talvez a A segue meu resolva Deixa eu ver É A segue meu vai conseguir resolver Eu acho né Vamos ver se ele vai fazer Obsidian em pó mesmo Ou vai fazer outro treco Que não era para fazer Tomara que faça E Olha quanto obsidian em pó Beleza Tá bom Ele já fez duas Ele já Nossa ele estava rendendo até bastante Cara Pensei que fosse Rendeu oito Será que essa aqui vai servir ou não Parece que vai né Parece que vai Eu acho que vai servir Mas beleza Não precisa de tanto obsidian em pó Parece que Já É Não é um Não rende um para cada né Rende bastante Mas beleza Deixa eu botar Aqui vamos ver Acho que já dá para a gente começar a fazer Bom Eu vou precisar de seis circuitos de controle Para começar E dezesseis ligas enriquecidas Agora que eu tenho a carcaça de aço Eu posso colocar isso aqui Com os circuitos aqui E colocar aqui em volta E para finalizar A gente precisa de alguns headstones Beleza Já temos a câmera de enriquecimento Agora não é a câmera de enriquecimento Que eu quero usar Eu quero fazer o upgrade dela Que como vocês viram É a câmera de purificação E para essa eu vou precisar de núcleo atômico E para núcleo atômico Eu vou precisar de pós de osmium também Então deixa eu pegar aqui Eu acho que é melhor pegar o meu pulverize assim Meu pulverize é a coisa mais segura Que eu tenho agora para usar Que eu tenho certeza que não vai fazer nenhuma besteira Se bem que eu acho que o pós de osmium também não vai ir Acho que o Eloy Smelter vai fazer sim O pós... Não, o Smelter não O Seguimil vai fazer sem nenhum problema O pós de osmium Vamos ver E... Beleza Pós de osmium A gente vai precisar de pós de osmium Se eu não me engano E... São dois, né Então a gente vai precisar de mais dois osmiums aqui Já tinha um aqui Beleza Ele já terminou de processar E aqui temos todas as nossas ligas enriquecidas Não, falta um Ok Lá vem o nosso pósinho Beleza Agora vamos fazer o núcleo atômico O núcleo atômico nós vamos precisar de diamante Nós temos um diamante aqui Com as ligas enriquecidas nos cantos Com o pós de osmium E com o pó de obsidian Beleza A gente vai precisar fazer isso duas vezes Então... Ok Agora que temos dois núcleos atômicos Nós podemos fazer a câmera de purificação Utilizando eles Os circuitos nos cantos As ligas E por fim aqui A câmera de enriquecimento Pronto Agora nós temos a câmera de purificação Que a câmera de purificação É o que eu falei que vai entrar nessa posição E a câmera de purificação Ela é feita dessa forma A gente precisa de gás de oxigênio Dentro dela E parece que ela não está aceitando diretamente O oxigênio Como eu pensei que fosse Diretamente do tanque Ele não quer mandar pra lá Então o que significa Que eu vou ter que fazer alguma coisa Bom, o redstone está desativado Deixa eu ver se ativando aqui Muda alguma coisa Não E... Se apertar aqui Foi alguma coisa pra cá? Nada Então beleza A gente não está podendo passar diretamente Então eu vou ter que fazer algum tubo Pra transferir O oxigênio daqui Pra dentro da câmera de purificação Que é o que a gente vai precisar colocar aqui Nesse meio aqui E pra fazer isso aí Eu vou precisar simplesmente De dois Lingostes de aço E... Vou precisar também de um vidro O vidro a gente tem aqui Na nossa mochila Na nossa mochila Marrom Beleza Ok E aí está o nosso tubo pressurizado Que vai ser isso que a gente vai utilizar Eu vou ter que fazer simplesmente uma voltinha aqui Então dois tubinhos já vai resolver o problema Que é colocar um tubo aqui Pra sair de lá E outro aqui pra chegar E eu vou ter que girar isso daqui Pra que ele mande pra lá E... Agora Por que você não quer mandar ainda, meu filho? E se agora apertar o dump? Vamos dar uma olhada aqui Rapidamente Ok Você não quer mandar Talvez se eu tirar e botar Ele resolva Não Pra esse lado não Eu quero que você fique pro outro lado Hum... Você definitivamente não quer mandar O gás pra dentro do tubo Bom, na verdade Apesar dele não querer mandar o gás pra dentro do tubo Eu reparei que ali dentro do tubo Ficou com... Com o gás E agora eu estou preso aqui dentro Olha só que legal Aqui... Deixa eu ver se eu consigo acessar ali Acho que eu consigo Beleza Tem gás aqui dentro Ele não quis mandar pro tubo Não sei porquê Mas... Ele mandou gás pra dentro da câmera Então menos mal Apesar dele não estar mandando pro tubo Foi pra dentro da câmera De enriquecimento Então eu vou botar de volta Virado pra cá Assim Beleza E vou tirar o... O negócio porque não vai ser mais tão necessário Já que ele mandou, né? Ele não estava querendo mandar antes E o motivo de eu ter feito foi pra ele mandar Beleza Não tem problema Mas eu fiz isso aqui Mais uma hora a gente vai utilizar isso aqui Não se preocupem que isso aqui é útil Pra... Mais a frente Então beleza Ele está mandando agora pra câmera de purificação Ele está separando O oxigênio A gente pode reabastecer o jetpack aqui dentro E agora com essa câmera de purificação A gente pode botar os minérios pra processar Deixa eu achar algum minério aqui pra gente processar Beleza Eu tenho vários lá do outro lado Deixa eu pegar alguns A gente pode pegar aqui no caso Vou pegar o... O baú que está cheio de osmium aqui Cadê? Eu sei que tem baú com osmium Eu peguei um monte Olha só Tem 15 aqui Mas... Pera aí Eu jurava que tinha mais osmium em algum lugar aí Aqui ó É esse aqui que tem 49 osmium Vou pegar ele E vamos levar ele pra lá Eu sei que eu posso pegar pela caixa Mas... Por enquanto meio mais prático é esse daqui Pronto E agora esses osmium Eu vou botar aqui na câmera de purificação E... Ainda ficou faltando alguma coisa? Ah, ficou faltando energia Claro Claro Não está chegando energia ali A gente tem que levantar Ou passar por baixo Eu vou passar por baixo aqui Botar um aqui Dá um jeitinho pra eu sair também, né? Nossa, toda hora eu fico preso nesses fios aqui, né? Então, beleza Ah, fi Eu estou preso de novo Beleza E ainda tinha... Tinha botado no lugar errado ainda, cara Mas beleza Ok Vamos puxar aqui E ligar ali Beleza Já começou a processar E agora... Olha só quanto oxigênio ele está gastando Pra processar isso aqui Ele gasta bastante até Então... Apesar de uma boa quantidade de energia Bom, nós processamos esse osmium E gerou três aglomerados de osmium Agora, por que oxigênio você não está passando pra lá de novo, cara? Mas esse tubo... Esse negócio está teimoso, cara Ele não quer passar pra lá Talvez... Assim estivesse passando Olha só que engraçado Parece que estamos com um bug de orientação Assim... Quando está desse lado De lá Ah, não Não é um bug de orientação É a luz vermelha, cara Não é nem isso aqui Parece que... Isso daqui seria algum tipo de entrada E não de saída A luz... O ponto vermelho Que é o ponto da saída E não... A parte de cima Está explicado o problema Então, provavelmente Provavelmente, né? Se a gente botasse... O tubo Só pra garantir agora Se a gente botasse... Aqui Do lado Da ponta vermelha Ele passaria para o tubo Ah... Agora sim está explicado Olha só o oxigênio Só que como o oxigênio é caro Eu vou fazer o seguinte Eu vou tirar isso daqui Aqui está com o oxigênio aqui dentro Eu vou fazer o oxigênio chegar até ali, né? Deixa eu botar mais um minério pra processar E o oxigênio Vai até lá Beleza Não vamos desperdiçar o oxigênio Que está lá dentro Beleza Ainda tem mais oxigênio? Não, parece que acabou agora Foram todos os oxigênios lá dentro Se bem que ainda tem... Ainda está piscando, né? Vou esperar apagar tudo E acabar lá dentro, né? Pronto Agora não tem como, né? Beleza Parece que agora Todos os oxigênios foram ali pra dentro Eu não quero mais gastar meu oxigênio Beleza Agora eu estou me sentindo seguro De tirar isso aqui sem nenhuma perda Eu vou botar de volta, então Já que a gente não precisa dos tubos A gente pode conectar diretamente nesse momento Isso aqui desse lado Vai receber o oxigênio daqui Que recebe daqui Beleza E agora como vocês repararam A gente pode fazer aglomerados De minérios Esses aglomerados Eles vão aqui no triturador O triturador Ele vai fazer uma... Vai processar esse aglomerado E vai fazer o pó sujo do minério Beleza Agora temos os pós de osmium sujo Eu posso pegar esse pó sujo Colocar na câmera de enriquecimento A câmera de enriquecimento Vai enriquecer o pó E vai fazer com que o pó sujo Passe a ficar pó limpo E agora nós temos o pó de osmium E o pó de osmium pode vir aqui no final Na redstone furnace Queimar E vai virar Barra Então basicamente Com esse sistema Que vai daqui Tipo vai daqui até aqui E daqui pula pra cá Nós processamos minérios Pra que eles É... Rendam três vezes Os minérios Ao invés de render tipo duas vezes Como tava antes Ele vai render três vezes Deixa eu abaixar um pouquinho o som Que isso tava um pouquinho alto eu acho Mas ok Eu não gosto de fazer isso muito em vídeo Mas beleza Então Isso aqui vai fazer com que Nosso minérios render três vezes E não mais quatro vezes Eu vou fazer mais uma coisinha Antes de terminar aqui Aqui na câmera de purificação Nós temos aglomerados Desse lado Eu quero que os aglomerados Venham parar Dentro do triturador automaticamente Como é que eu vou fazer isso? Parece que ele já tá processando uma coisa Que infinitamente né Mas beleza Como é que eu posso fazer isso? Eu posso configurar aqui Na configuração Por que que ele tá fazendo esse barulho? Já acabou meu filho Ei Acabou Acabou Tá bom Chega de barulho Beleza Eu posso vir aqui na configuração Olha E a gente repara aqui A bordinha azul Vou botar na configuração Pra ejetar No lado azul Então saída Vai ser o lado azul escuro Aqui no triturador Eu vou botar Que o lado Desse lado aqui Seja o lado vermelho E não o laranja Como tá agora Então aqui vai ser o lado vermelho Então vai ter a abertura vermelha Pra cá E aqui no azul Eu vou botar pra auto ejetar Apertando aqui Esse botão de auto ejetar Agora Ele já automaticamente Ejetou pra dentro do triturador Agora eu quero que o triturador Mande pra câmera De enriquecimento automaticamente Vou fazer a mesma coisa Lado azul Já tá pro padrão aqui Eu quero configurar a saída Pro lado azul escuro E aqui A borda vermelha Eu quero que esse lado Seja a entrada Vermelha Então Agora eu posso botar aqui Auto ejetar E ele vai automaticamente Mandar o pó sujo Pra câmera de enriquecimento Eu não posso botar agora Pra auto ejetar Pro alóis melter Ou até poderia Eu poderia sim Eu poderia sim Botar pro alóis melter É Poderia sem problemas É verdade Eu posso botar aqui O alóis melter Também faz essa função Se bem que a redstone furnace Parece ser mais prática E mais simples Mas o alóis melter Também é capaz De processar essas coisas A gente pode botar Auto ejetar Ou É Eu acho que eu vou fazer isso Eu vou botar pra ejetar logo Pra o lado De lá E ele vai começar A queimar E vai ter o resultado aqui Mas o resultado vai ficar preso Ele não vai sair automaticamente Olha lá Os pós de osmos Estão vindo pra cá Ele vai Processando Beleza Engraçado que aqui Ele não vai sumindo Ele vai aumentando Ele rendeu 3 lingotes Porque ele queimou os 3 de uma vez Beleza Até vale a pena O único problema É a nossa energia A nossa energia não está boa A gente vai precisar Fazer um upgrade No nosso sistema De energia Senão não vai dar Pra fazer muita coisa Mas beleza Agora só falta retirar Essas coisas daqui De dentro Eu poderia até utilizar Os item ducts Que a gente tem aqui Eu vou tirar Provavelmente ele sai Só dos lados Vamos ver se a gente Tirar daqui Eu vou colocar aqui na frente Por enquanto Uma pequenininha Gambiarra Mas Depois eu faço Uma coisa melhor No próximo episódio Já está ficando muito grande Esse vídeo Mas beleza Vamos mudar aqui Pra retirar Eu vou ligar Uma alavanca Aqui na frente Eu só quero que ele fique Processando Pra gente ter As coisas mais à frente Beleza Agora ele deve estar Retirando E botando aqui dentro Perfeito Beleza E assim Eu vou terminando Esse episódio Aqui vai ficar processando Conforme vai chegando Energia Que está fraca Mas ele tem a energia Pra processar Algumas coisas aqui Beleza Enquanto isso Eu vou carregando Aqui meu jetpack Que está bem devagar Agora Essa versão do Separador eletrolítico Ficou mais difícil Mas beleza Olha só quem está aqui É meu filho Não tem nada Pra você pegar aqui não Mas beleza Está terminando esse vídeo Por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostaram Por favor Clique em gostei Adicione os favoritos Compartilhe Se ainda não se inscreveu Se inscreva E a gente se vê No próximo vídeo Até mais